O maior acidente foi quando bati meus olhos em você Meu lema era não me apegar, mas só pensei uma coisa Me diz quando vem, coração tá por o coxô Vem se meu neném, ou de nome amor Se me olhar desse jeito é perigoso, cê me laça Deu um nó na mente tão gostoso que me lasca Tô com os quatro pneus arriado, amor que não passa Se me olhar desse jeito é perigoso, cê me laça Deu um nó na mente tão gostoso que me lasca Tô com os quatro pneus arriado, amor que não passa Tô apaixonada por essa bagaça Me diz quando vem, coração tá por o coxô Vem se meu neném, cor de nome amor Se me olhar desse jeito é perigoso, cê me laça Deu um nó na mente tão gostoso que me lasca Tô com os quatro pneus arriado, amor que não passa Se me olhar desse jeito é perigoso, cê me laça Deu um nó na mente tão gostoso que me laça Tô com os quatro pneus arriado, amor que não passa Tô apaixonada por essa bagaça Tô com os quatro pneus Tô com os quatro pneus Tô com os quatro pneus Legenda Adriana Zanotto